Oi meus amores, tudo bem? Hoje a gente tá indo comprar os materiais escolares do Gael Eu sei que tá bem tarde pra gente fazer isso, só que a gente conseguiu a vaga dele agora E ele começa segunda-feira às aulas, então a gente tá indo comprar o material dele hoje E eu quero levar vocês pra acompanhar, tá? Então vamos lá! Tchau! Ah não, tá aqui ó Esse O que foi? O que foi? O balde da areia? O balde da areia? O balde da areia? É meu amor A areia também A areia do Gael Papai A areia do Gael Qual do dois? Escolhe amor Pega, vamos O que é total? É, eu cheguei aqui já em casa Eu tô gravando essa parte no outro dia Porque ontem a gente foi muito tarde, eram 6 horas E aí acabou que chegou e não deu pra gravar pra vocês E acabou também que lá a gente foi escolhendo as coisas E eu só lembrei de gravar pra vocês na última coisinha que a gente foi comprar Por isso que eu coloquei só esse pedacinho Porque foi o único que eu filmei Mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora o que foi que eu comprei, tá? Então eu quero lembrar também Se você não for inscrito nesse canal Já aproveita e já se inscreve E ativa o sininho pra você não perder nenhum dos outros vídeos O próximo vídeo que eu quero trazer vai ser o primeiro dia de aula dele Quero ver como é que vai se comportar Porque eu acho que ele vai ficar muito tranquilo, né? Então eu vou trazer pra vocês tudinho sobre o primeiro dia de aula dele, tá? E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o joinha pra me ajudar, tá? Então vamos lá A primeira sacola que eu peguei aqui já Eu preciso explicar pra vocês A escolinha que ele vai estudar Vai ser período integral De 7 horas às 4 da tarde Eu não queria tempo integral Porque ele é muito pequenininho ainda Eu tô colocando ele na escola Porque ele é muito esperto E ele gosta de amiguinho E aqui em casa ele ficava sozinho E eu queria que ele aprendesse outras coisas Convivesse com outras criancinhas Então eu consegui essa vaga Mas lá só tinha período integral Se eu não me engano aqui nas escolas Da idadezinha dele Da turminha do G2 Só tem período integral Então eu não podia perder essa vaga Eu ainda até pensei assim Só que quando ele saiu da escola Ele gostou tanto de lá Que eu não poderia fazer isso com ele, né? Falar que ele ia pra escola e depois não ir Então eu acabei deixando Então ele vai ficar lá período integral Então a primeira coisinha que eu peguei aqui Foi a toalha Porque precisa de toalhinha Porque como ele vai ficar lá o dia todo Eles tomam banho, né? E eu comprei essa daqui Tinha outra lá mais bonitinha Um dos super heróis Mas ele escolheu essa, né? É do Patrulha Canina Não sei Não conheço esse bichinho, mas acho que é Um caderno desses Caderninho desses aqui de capa dura pequeno Foi eles que pediram desse daqui de capa dura Então eu comprei esse amarelo Pediram essas fitas também Fitas de pacotar e... Fita crepe Bastante cola quente Também pediram cola de isopor Isopor e EVA Cola branca Aí pediram também uma tinta de rosto Eu pensava que tinta guache era tinta de pintar rosto, né? Mas pelo visto não Gente, nessa lista eu tô achando cada coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida Mas, por exemplo, essa daqui é uma dessas Tinta de rosto eu nunca tinha visto Eu pensava que a tinta guache já servia pra pintar o rosto, né? Essas que eu estou falando Eu pensava que essas tintinhas eram de pintar o rosto Essa tinta guache Que pediram quatro massinhas de modelar Aí também tem giz de cera Esses... Marcador permanente Pediram também dois, um preto e um azul Um pincel Número... Doze Palito de picolé também E aqui por último eu comprei uma escovinha pra ele levar Uma escova de... De dentes De... Esse aqui é de ursinho Tinha lá uma que ele gostou que era de vaquinha Mas só tinha umas... É... Cozinha feminina assim, sabe? Aí eu peguei essa de ursinho Mas ele gostou também É... Nessa outra sacola Eu comprei quatro dessas vaselinhas aqui É... É umas vaselinhas bem simplesinhas mesmo que tinham lá Peguei e comprei pra... Quando eu precisar mandar lanchinha Essas coisas É... Eles falaram que lá não precisa Porque tem todas as alimentações do dia Mas se eu quiser levar alguma coisinha pra ele Eu posso levar então Eu já comprei essas vaselinhas aqui Pra tá levando pra ele, né? Na hora que precisar Esse aqui é EVA com glitter Verde É... EVA liso mesmo, colorido, ó Várias cores É... É... Tem... Esse EVA Nunca tinha visto na minha vida Que é EVA atualhado Ele é um EVA normal pro lado de trás E aqui parece uma toalhinha Nunca tinha visto, gente Sério Amarelo Amarelo Aí pediram também TNT Quatro metros tem aqui de TNT Azul É... Tem que abrir Ai... Não era pro gaiotar aqui Eu fiquei fazendo esse vídeo com ele dormindo Pra ele não querer Porque ele tava querendo desde ontem Esse daqui que pediram também Um baldinho Olha... Pediram esse baldinho De... De areia Eu acho que é esse, gente Eu tô comprando as coisas Mas eu não sabia quais eram as coisas Né amor? Não E aí... Eu comprei esse Eu acho que é Pode abrir Não pode abrir, amor Precisa levar pra escola Aí tem uma pazinha Tem... Um... Esse rastelinho aqui Eu acho que é esse, né? Tomara que seja Pode pegar Mas não pode abrir, tá bom? Pediram também Envelopes brancos Olha Comprei alguns Pediram também chamequinho Comprei dois Algodão 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 desses em bolinha Pediram Esses aqui eu fiquei muito na dúvida Se eram esses mesmo É... Pediram Lego Lego Eu sei que são esses bloquinhos de montar E nesse aqui Só tem bloquinhos de montar Então eu peguei esse E também pediram Bloco criativo E eu não sei nem Faz nem ideia de que é isso Porque todos esses Esses... Esses aqui tá escrito que é criativo E... É... A embalagem tá muito... Não dá pra entender, sabe? Qual... Oi... Oi... Que beijo gostoso E aí eu não entendi bem o que seria bloco criativo Então eu comprei esse Não sei se é tal Tomara que seja Ele é... Ele vem com as rodinhas É... Ele vem com as rodinhas assim Eu creio que seja esses aqui Tá escrito aqui Cri e monte Bloco de montar Criar atividade e diversão Eu acho que é esse Tomara que seja, né? Eu acho que acabaram as coisas que pediram na lista No caso Faltaram Se eu não me engano Foi o copo Descartável Balão Balão Número 9 Não tinha Tinha o número 8 Tinha... Eu procurei em outros lugares e não achei Eu vou procurar depois Que como tava tarde as lojas estavam fechadas, né? Tipo de festa E aí faltaram algumas coisas E também as coisas de higiene pessoal dele Também que a gente ainda vai comprar Que pediram shampoo, condicionador, cabonete Essas coisinhas assim, sabe? E faltou a gente comprar também Que a gente foi mais comprar os materiais escolares mesmo E aí falta comprar essas coisas Então eu mostrei já essas pra vocês Mas quando for no dia de aula dele A gente já vai ter comprado as outras coisas, tá? E agora, por último Eu deixei pra mostrar pra vocês Amor, levanta só um momentinho Pra me mostrar a sua mochilinha Gente, aqui na minha cidade Eu achei poucas opções de mochila Pelo menos nos lugares que eu fui E as que tinha assim mais bonitinhas Tava muito, muito cara Então Eu quase ia comprando uma bem mais simples Que essa daqui E aí Eu não falei Não, vamos procurar em outro lugar Pra talvez a gente ache Dito e feito Eu fui na loja em frente, gente Achei uma linda, linda, linda E olha só Olha, gente Que fofura Ela é de uns bonequinhos de um desenho Eu já Eu já assisti esse desenho O nome do desenho É os Pequerruxos Olha Vem com esse chaveirinho A coisa mais fofa do mundo Aqui na frente Aí aqui tem uns pingentinhos no zíper Tem esse bolso aqui do lado E do outro lado também tem Aí tem esse bolso aqui, ó Tem um bolso aqui na frente Aqui E aqui também De trás Tem esse bolso grandão Tem um bolsão grande, ó E aí Aqui também É de rodinha, gente Eu quase ia trazendo uma sem rodinha Porque aonde eu fui comprar Tava tudo muito caro E eu ia trazer uma grande Desse jeito Só que sem rodinha E aí eu fui na outra loja e achei Eu acho melhor ser de rodinha Pra idade deles Porque Eles não vão colocar nas costas Por mais que Que seja pouca coisa Que a gente vai levar na mochila Pelo menos no começo Não sei Depois que elas pediram o grande, né E aí Vai ficar pesado pra ele Ele é muito pequenininho E a mochila é grande Então eu gostei muito dela Aí aqui atrás Tem As alcinhas, né Se quiser colocar Porque ela é grande Dá até pra criancinha maior Do que ele Na realidade Eu queria a mochila do dinossauro Porque Ultimamente ele tá gostando Muito de dinossauro Só que Eu não achei, gente Eu não achei mesmo Eu vi outros modelos Vi do Mickey Vi de outras coisas Mas eu não achei Do dinossauro Mas aí eu acabei trazendo essa mesmo E eu disse pra vocês também No começo do vídeo Que o Gael vai pro G2 É na realidade Era pra ele ir pro G3 Mas Eu vou deixar Pra explicar isso Pra vocês No próximo vídeo Que vai ser o vídeo Do primeiro dia de aula dele O que foi que aconteceu Pra ele estar no G2 ainda, tá? Então se vocês quiserem acompanhar Aproveita E se inscreve Pra vocês não perderem, tá? Escuta aí esse vídeo Pra conseguir alcançar mais pessoas Tá bom? Fala oi, gente Oi, gente Você tá gostando de ir pra escolinha? Uhum Você gostou da sua mochilinha? Gostou É bonita, né? É bonita, né? Gente, ele tá muito animado Vocês não tem noção Ele tá muito animado E eu já tô com o coração Muito apertado Sério, gente Eu tô com muita dó De deixar ele ir pra escola Mas a gente sabe Que os nossos filhos A gente não tem como Colocar ele num potinho E viver a nossa vida todinha Com eles só pra gente, né? A gente sabe que Pra eles crescerem também A gente tem que deixar eles Se desenvolverem, né? É... Então... É isso que eu tô fazendo Com muita dor no coração Mas... É... Ele amou lá Eu não posso tirar isso dele Então, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Vendo os materiaizinhos Que a gente comprou pra ele E... Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, amor Tchau Tchau Tchau